Daqui a alguns anos, você percorrerá o mundo inteiro com a sua exposição de arte. Ou romperá todas as fronteiras do comércio internacional. Ou ainda, anunciará uma importante descoberta genética. Por que não? Afinal, pessoas inovadoras movem o mundo. Venha descobrir a que existe em você. Fevale 40 anos. Conhecimento para inovar o mundo.